Neste domingo, infelizmente, chega ao fim a série Field, que é criada pelo Ryan Murphy e exibida no canal FX, no qual exibe o conflito que existia entre Betty Davis e John Crawford a partir do momento em que elas se reuniram para serem as protagonistas de o que terá acontecido a Baby Jane, do Robert Aldrich. No entanto, como a história nos situa, o conflito que existia entre ambas já acontecia aproximadamente nos anos 40, no qual elas não somente eram oponentes atuando em estúdios diferentes, no caso a Betty Davis pertencia à Warner, enquanto a John Crawford atuava na MGM, mas também elas trocavam papéis, até mesmo homens. O que torna a série tão especial, além dessas recriações de uma época, é também a maneira como ela encara essas atrizes não apenas como inimigas, mas também como marionetes em um sistema hollywoodiano de produção, no qual forçava que existisse essa rivalidade entre as duas. Outra coisa muito interessante e que alimenta certo misticismo que ronda o conflito entre Betty e John, é o fato de que ao longo da carreira, as duas assumiram papéis de grande vilania, que de certa forma fazia com que a gente confundisse a persona de atriz com a real. Pensando nisso, eu criei esse vídeo para comentar brevemente sobre alguns papéis em que a Betty Davis e a John Crawford exerciam certa ardilosidade, certa maldade, dentro de personagens com caráter dúbio. Como todos sabem, são atrizes que possuem cada uma uma filmografia com mais de 100 títulos. Portanto, eu decidi pensar nos oito episódios que fecham o ciclo de Field, dividindo quatro personagens marcantes vividas pela Betty e quatro pela John Crawford. Vale frisar que eu não considerei filmes como A Malvada, o próprio que ter acontecido a Baby Jane, com A Maldade da Alma, entre outros, porque são filmes largamente citados ao longo do desenvolvimento da série, e do qual você precisa ter um acesso prévio para compreender melhor o que está acontecendo nesses bastidores que estão sendo encenados. Uma curiosidade sobre Betty Davis é que, ao menos aqui no Brasil, ela sempre foi vista como a atriz que faz vilãs. Tanto que, se você olhar no currículo dela, vai se deparar com uma série de títulos um tanto tendenciosos, como, por exemplo, A Rainha Tirana, A Filha de Satanás. Tanto que quem não assistiu até hoje A Malvada, por exemplo, imagina que esse título está sendo associado à personagem vivida pela Betty Davis, quando, na verdade, é uma alusão à personagem de Danny Baxter. A minha primeira indicação de um filme no qual a Betty Davis interpreta uma vilã é Escravos do Desejo, uma produção de 1934, no qual ela vive a Mildred, que é uma garçonete que se envolve com o Philip, interpretado pelo Leslie Howard, com quem ela trabalharia dois anos depois em A Floresta Petrificada. Aqui ela acaba fazendo o Leslie Howard como um gato de sapato, porque ela tem ambições grandes e ela faz de tudo com que ele, que é um banana, atenda a todos os seus caprichos. Foi o primeiro papel no qual a Betty Davis foi indicada ao Oscar, e existe uma cena memorável que talvez seja o primeiro grande insulto já ensinado na história do cinema. Já a minha segunda indicação é um filme noir de 1940, feito pelo William Wyler, que é chamado A Carta. Aqui a Betty Davis interpreta a Leslie, uma mulher que logo no prólogo se envolve em um crime, mas admite ter agido em legítima defesa. No entanto, um pouco adiante os personagens, assim como o próprio público, acaba tendo acesso a algumas evidências no qual provam que ela não é uma pessoa tão inocente quanto diz. Inclusive a própria carta do título, que deve relacionar a Leslie com o sujeito que ela assassinou. Indo para a próxima década, minha terceira indicação é Lágrimas Amargas, uma produção de 1952, e que novamente temos Betty Davis e uma interpretação indicada ao Oscar. Aqui inclusive nós a vemos incorporando um papel que tem muita proximidade com a Betty Davis real. Ela faz a Margaret Elliot, uma atriz de meia-idade que está no ostracismo e que se entregou totalmente à decadência porque não sabe mais como trabalhar além da função de intérprete. É muito importante se atentar que há uma cena que é a melhor do filme, no qual ela está totalmente embriagada, dirigindo um carro, conversando com o Oscar dela. e muitas pessoas dizem inclusive que ela se inspirou na própria John Crawford a compor essa cena. A quarta e última indicação é alguém morreu no meu lugar, uma produção de 64, no qual temos Betty Davis e um papel duplo, sendo das irmãs gêmeas Edith e Margaret. A Edith aqui é uma mulher totalmente amarga, frustrada, e que muito tempo depois se reencontra com a Margaret, que é uma mulher bem sucedida e que a Edith, de certa maneira, ambiciona ser. Então ela comete um assassinato, mas sem saber que a Margaret estava envolvida ali em um monte de rolos. Agora vamos tratar sobre John Crawford, uma atriz que iniciou a carreira ainda no cinema mudo e que estourou com o sucesso de Grande Hotel, no qual ela tinha um papel secundário. John Crawford, assim como é dito em Field, de fato era uma atriz que, além do próprio talento, preservava muito a beleza. Portanto, levou um tempo para que o público parasse de associá-la a papéis de mulheres vaidosas e frágeis. Quando ela fez, no início de 1940, o filme As Mulheres, em que ela faz, talvez, o seu primeiro papel como vilã. No entanto, um pouquinho mais adiante, e aí vai a minha primeira indicação de um filme com John Crawford num papel um tanto ambíguo, em Um Rosto de Mulher, uma produção de 1941, dirigida pelo George Cukor. Aqui ela vive Anna Holm, que era uma chantageista que, durante um trabalho, teve o seu rosto gravemente desfigurado. Privada totalmente do mundo, a personagem da John acaba, de certa forma, tendo uma perspectiva um pouco mais positiva das coisas quando se submete a uma cirurgia plástica bem-sucedida, que a faz ser uma mulher bondosa, mas que tem contas a acertar com o passado. Já bem mais pra frente, em 1955, ela protagonizou um filme chamado Os Amores Secretos de Eva, no qual, inclusive, ela tratou de adquirir, por conta própria, os direitos de adaptação do romance. Pessoalmente, é a minha interpretação favorita da John Crawford, e ela faz uma vilã que acaba com o Rupendo a todos ao seu redor. Ela vive com um marido que a detesta, ela tem a presença de parentes que a temem muito, e, inclusive, o filme originalmente se chama Queen Bee, sendo ela a abelha rainha dominando ali toda a colmeia. É uma vilã tão má que, inclusive, traumatizou muitas pessoas, até mesmo a Christian Crawford, que foi a primeira filha adotiva da John Crawford, que, mamãezinha querida, chega até a relatar, fazer menções a essa personagem. Embora muitos, até a própria John Crawford apontem que a carreira dela acabou com o lançamento de o que ter acontecido a Baby Jane, no sentido de que ela não conseguiu ali outros grandes papéis, eu penso que ela conseguiu ainda nos brindar com alguns ótimos momentos. O primeiro deles foi no filme Almas Mortas, que, inclusive, ganha, no início do sexto episódio de Field, uma recriação ali espetacular do trailer. Mas a minha terceira indicação vai também para um filme dirigido pelo William Castle, que eu vi o que você fez e eu sei quem você é. Nessa produção de 1965, a John Crawford ia ter somente uma pequena participação. No entanto, os produtores, junto com o William Castle, decidiu dar um papel de maior destaque para ela, ainda assim sendo coadjuvante. Essa personagem, no caso, é a Amy Nelson, uma mulher madura, e que tem um caso com o psicopata do filme. A vilaneira da personagem se manifesta quando ela descobre que o Steve assassinou a própria mulher. E ao invés de ela tomar alguma postura de denunciá-lo, ela acaba usando isso como uma maneira de manipulá-lo, para, assim, ele se casar com ela. Já a minha quarta e última indicação de um filme no qual temos a John Crawford vivendo um papel um tanto vilonesco, é na produção espetáculo de sangue. Esse filme de 1967, embora seja meio que um William Castle de segunda e tenha uma resolução bem risível, é interessante assistir justamente pela John Crawford, que vive aqui uma dona de circo, chamada Monica Rivers. Quem é fã do Ryan Murphy provavelmente vai associar essa personagem com a da Jessica Lange na quarta temporada de American Horror Story, o Rickshaw. Bom, essas foram as minhas indicações para os órfãos de Feud e usem os comentários para fazer menções a outros papéis em que Barry Davis e John Crawford viveram vilãs. Anne Bancroft! A miracle worker! Except for Anne Bancroft! Mr. John Crawford! Mr. John Crawford!